Tem um mandado de prisão preventiva expedido contra você. O que fazer? Fala, galera, beleza? Meu nome é Renan Farai, sou advogado criminalista. E se você, por algum motivo, fica sabendo que tem um mandado de prisão preventiva decretado contra você, procure imediatamente um advogado. Não durma mais no mesmo endereço. Se você tem um mandado de prisão, tudo indica que o mais cedo possível você vai ser preso. E se você for preso, fica tudo mais difícil. É bem melhor a pessoa responder o processo solto. Então, procure um advogado para entrar com um pedido de revogação de prisão preventiva. Ele vai mostrar para o juiz que você tem endereço fixo, que você tem trabalho com carteira assinada, que você é uma pessoa do bem, juntando declarações abonatórias de parentes, de vizinhos, de pessoas que, eventualmente, sejam mais conhecidas na cidade. Ele vai buscar todos os meios judiciais para comprovar para o juiz que não tem problema você responder aquele processo solto, que você não vai ameaçar as testemunhas, que você é réu primário, que você tem bons antecedentes, que você não vai atrapalhar o processo penal e que você também não vai se furtar à justiça. Então, você vai comparecer a todos os atos, mostra ali a sua boa vontade, eventualmente propõe uma medida cautelar alternativa à prisão, ou seja, tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal ao fórum, algum tipo de medida que não seja da prisão. Há estatísticas sérias que dizem que se você responde o processo solto, a chance de você ser absorvido lá na frente é muito maior. Mas eu nem preciso dizer isso, todo mundo prefere responder o processo solto do que preso, não é mesmo? Aliás, é um argumento a se usar. Excelência, vai colocar junto ele com outras pessoas que são bandidos de verdade, criminosos, para ele aprender só coisa ruim? Não, Excelência, procure aí um meio termo, vamos buscar o melhor, o mais justo, né? E isso cabe ao advogado criminalista. Procure um especialista, porque talvez o civilista, o trabalhista não vá saber fazer isso com tanta possibilidade aí de ser eficiente o pedido, tá ok? Então, não dorme no ponto. Tem um mandado de prisão preventiva decretado contra você? Pode até ser outro tipo de mandado, mas a preventiva é mais urgente. Corra e contrate, converse, consulte-se com um advogado criminalista, já leve todos os documentos possíveis desses que eu me referi e mantenha-se solto, mantenha-se em liberdade. Valeu!